Olá alunos do pré-vestibular social, este vídeo é um estudo de questões do Enem sobre literatura brasileira. Neste vídeo nós iremos apresentar algumas questões selecionadas dos Enem de 2019 e 2017, consequentemente revisaremos todo o conteúdo de literatura brasileira estudados anteriormente nos vídeos 11 a 25 e por fim analisaremos aquelas questões com seus textos enunciados e alternativas sob a ótica desses conteúdos. Uma observação importante é que enquanto nós fizermos o comentário do gabarito da questão, você continuará observando o slide da questão, com seus textos enunciados e alternativos. Quando terminarmos as explicações, prosseguiremos com o gabarito comentado e aí você pode dar um pause no vídeo para ler com mais calma. Vamos a nossa primeira questão, que é sobre a escola realista. Essa é uma questão do Enem 2019. O texto diz, não digo que seja uma mulher perdida, mas recebeu uma educação muito livre. Saracoteia sozinha por toda a cidade e não tem podido, por conseguinte, escapar a implacável maledicência dos luminentes. Demais está habituada ao luxo, ao luxo da rua, que é o mais caro. Em casa arranjam-se ela e a tia sabe Deus como. Não é mulher com quem a gente se case. Depois, lembra-te que apenas começas e não tens ainda onde cair morto. Enfim, és um homem. Faz o que bem te parecer. Essas palavras, proferidas com uma franqueza por tantos motivos autorizada, calaram o ânimo do bacharel. Intimamente, ele estimava que o velho amigo de seu pai o dissuadisse de requestar a moça, não pelas consequências morais do casamento, mas pela obrigação que este lhe impunha de satisfazer uma dívida de 20 contos de réis, quando, apesar de todos os seus esforços, não conseguiria até então pôr de parte nem o terço daquela quantia. O enunciado diz, O texto publicado no fim do século XIX, traz à tona representações sociais da sociedade brasileira da época. Em consonância com a estética realista, traços da visão crítica do narrador manifestam-se na letra A, caracterização pejorativa do comportamento da mulher solteira, letra B, concepção irônica acerca dos valores morais inerentes à vida conjugal, letra C, contraposição entre a idealização do amor e as imposições do trabalho, letra D, expressão caricatural do casamento pelo viés do sentimentalismo burguês e letra E, sobre a posição da preocupação financeira em relação ao sentimento amoroso. Bom, pessoal, no fragmento do romance A Dívida, de Aloysio de Azevedo, é possível observar uma representação social recorrente à sociedade brasileira da época, na qual havia um rompimento com a visão romântica e idealizada do casamento. A questão pede que se faça uma articulação entre a estética realista e a crítica que o autor da obra delineia no trecho. Dessa forma, percebemos que no texto, o discurso sobre o comportamento da mulher não importa tanto ao bacharel quanto o comentário sobre seus caros luxos. Assim, podemos concluir que a alternativa correta é a letra E, pois há uma sobreposição financeira ao sentimento amoroso exigido pelo casamento, hipocrisia tão típica burguesa e característica realista. Consideramos as outras incorretas porque na letra A, por exemplo, não vemos a base da crítica do narrador na figura da mulher, mas no descontentamento do bacharel em sua situação financeira. Além disso, não há uma visão irônica sobre a moralidade da vida conjugal, mas uma visão crítica sobre a inversão de valores da sociedade burguesa, que julga o dinheiro mais importante que o sentimento amoroso no casamento. Por isso também não podemos considerar a letra B. Ainda em relação à opção C, não há qualquer idealização amorosa, mas há uma crítica ao casamento e os interesses financeiros. E quanto à opção D, devemos perceber principalmente que o texto denuncia que a burguesia é desprovida de qualquer sentimentalismo. Assim, há uma incoerência interna nessa alternativa. Agora você pode, se quiser, dar um pause no vídeo e consultar com bastante atenção o nosso gabarito comentado. A nossa próxima questão é sobre o parnasianismo. Essa questão está no Enem de 2019. O texto é um poema de Raimundo Corrêa. Esbraseia o ocidente na agonia, o sol, aves em bandos destacados, por céus de ouro e púrpura raiados, fogem. Fecha-se a pálpebra do dia. Delineiam-se, além da serrania, os vértices de chamas aureolados. E em tudo, em torno, esbatem derramados uns tons suaves de melancolia. Um mundo de vapores no ar flutua. Como uma informe nódoa avulta e cresce, assombra a proporção que a luz recua. A natureza apática esmaece. Pouco a pouco, entre as árvores, a lua. Surge trêmula, trêmula. Anoitece. Seguindo para o enunciado, composição de formato fixo, o soneto tornou-se um modelo particularmente ajustado à poesia parnasiana. No poema de Raimundo Corrêa, remetem-se a essa estética, ou remete-se a essa estética, letra A, as metáforas inspiradas na visão da natureza, letra B, a ausência de emotividade pelo eu lírico, letra C, a retórica ornamental desvinculada da realidade, letra D, o uso da descrição como meio de expressividade, e letra E, o vínculo a temas comuns à antiguidade clássica. Bom, esse é um poema que aborda o processo natural do entardecer do dia e da chegada da noite, como se pode observar, por exemplo, no verso fecha-se a pálpebra do dia. Mas o poema o faz de uma forma muito objetiva, descritivista e imparcial. Traços tão característicos da estética parnasiana. Portanto, chegamos à conclusão de que a opção D é a mais correta, porque ela menciona a descrição como estratégia no formato fixo do poema parnasiano, o soneto, revelando uma maior preocupação com o rigor formal. Quanto às demais alternativas, desconsideramos a letra A, uma vez que metáforas inspiradas na natureza seriam características românticas, e a estética parnasiana valoriza a descrição objetiva da realidade. Por outro lado, esse rigor formal sustentado pelo objetivismo não ausenta totalmente a emotividade no poema, já que podemos notar um tom de sensibilidade no terceiro e quarto versos da segunda estrofe. A letra C, por sua vez, é absolutamente incorreta, pois o estilo parnasiano é justamente uma contraposta à ideia romântica de decoração da linguagem e distante da realidade. Por fim, em relação à letra E, apesar da tendência parnasiana à aproximação com a antiguidade clássica, não se percebe esse movimento no texto, então também devemos desconsiderá-la. Então, pessoal, pause o vídeo se quiser ler o nosso gabarito comentado e vamos prosseguir. A próxima questão é sobre o pré-modernismo, questão do Enem 2019 também, e aqui nós temos um trecho do romance Vida e Morte de MJ Gonzaga de Sá, de Lima Barreto. A nossa emotividade literária só se interessa pelos populares do sertão, unicamente porque são pitorescos e talvez não se possa verificar a verdade de suas criações. No mais, é uma continuação do exame de português, uma retórica mais difícil a se desenvolver por este tema sempre o mesmo. Dona Dulce, moço de Botafogo, em Petrópolis, que se casa com o doutor Frederico. O comendador, seu pai, não quer, porque o tal doutor Frederico, apesar de doutor, não tem emprego. Dulce vai à superiora do colégio de irmãs, esta escreve à mulher do ministro, o antigo aluno do colégio, que arranja um emprego para o rapaz. E está acabada a história. É preciso não esquecer que Frederico é moço pobre, isto é, o pai tem dinheiro, fazenda ou engenho, mas não pode dar uma mesada grande. Está aí o grande drama de amor em nossas letras e o tema de seu ciclo literário. O enunciado da questão, situado num momento de transição, Lima Barreto produziu uma literatura renovadora em diversos aspectos. No fragmento, esse viés se fundamenta na Letra A. Releitura da importância do regionalismo Letra B. Ironia ou folhetim da tradição romântica Letra C. Desconstrução da formalidade parnasiana Letra D. Quebra da padronização do gênero narrativo Letra E. Rejeição à classificação dos estilos de época Bom, o enunciado da questão já nos adianta que o pré-modernismo é um momento de transição entre as literaturas do século XIX e o modernismo e um momento em que os autores, como Lima Barreto, produzem uma literatura renovadora no estilo, na linguagem e no conteúdo. Entendendo, então, que a questão espera que nós encontremos a base dessa renovação no trecho de Lima Barreto, chegamos à conclusão de que a alternativa correta é a alternativa B, por causa de expressões que o autor usa para satirizar de uma forma bastante ácida, inclusive, o romance de folhetim, que se encerrava sempre num mesmo ciclo, se desenvolvia sempre sob o mesmo tema. Enquanto Lima Barreto, ao contrário, se renova na medida em que foge dos clichês e denuncia a hipocrisia e as mazelas da sociedade vigente. Em relação às outras alternativas, não poderia ser a A, por exemplo, porque o autor não se posiciona na aceitação ou rejeição da importância do regionalismo, tampouco se observa a releitura sobre essa realidade. No caso da letra C, não verificamos nenhuma expressão no sentido de desconstruir o rigor formal parnasiano. No caso da D, na verdade, a intenção do autor é romper com a temática dos romances de sua época, não com o gênero em si, visto que ele próprio escreveu romances com temas inovadores. Por fim, no caso da letra E, não podemos entender uma rejeição aos estilos de época, em geral, porque nesse texto, especialmente, a crítica do autor é ao tipo de criação literária romântica. Então, ele rejeita fórmulas prontas de criação e produção literária. Segue o nosso gabarito comentado para o caso de necessidade de consulta. Vamos agora a uma questão de 2017 sobre o modernismo, com um poema de Murilo Mendes, O Farrista. Quando o almirante Cabral pôs as patas no Brasil, o anjo da guarda dos índios estava passeando em Paris. Quando ele voltou de viagem, o holandês já está aqui. O anjo respira alegre. Não faz mal, isso é boa gente. Vou arejar outra vez. O anjo transpôs a barra, diz adeus a Pernambuco, fez barulho vucu-vucu, tal e qual o Zeppelin. Mas deu um vento no anjo, ele perdeu a memória e não voltou nunca mais. A obra de Murilo Mendes situa-se na fase inicial do modernismo, Cujas propostas estéticas transparecem no poema por um eu lírico que Letra A. Configura um ideal de nacionalidade pela integração regional. Letra B. Remonta ao colonialismo assente sob um viés iconoclasta. Letra C. Repercute as manifestações do sincretismo religioso. Letra D. Descreve a gênese da formação do povo brasileiro. Ou letra E. Promove inovações no repertório linguístico. A questão pede que identifiquemos qual alternativa descreve as propostas estéticas da primeira fase modernista no poema. É facilmente perceptível após uma leitura rápida do texto que o poema tem por tema uma reflexão crítica sobre o período colonial do Brasil, abordando dois pontos específicos, a chegada dos portugueses ao território brasileiro no século XVI e a invasão holandesa ocorrida no século XVII. Ele focaliza e satiriza a visão de um anjo, a figura de um anjo protetor dos índios. E ele designa esse anjo como no título o farrista, um ser negligente, malandro e constantemente ausente. Dessa forma, a alternativa B é a mais coerente, pois o eulírico aborda o período colonial de forma iconoclasta, ou seja, quebrando ideias e visões tradicionais a respeito do processo de colonização do Brasil, utilizando a figura do índio de uma forma diferente do normal. Não é a letra A porque o caráter nacionalista do poema está no resgate histórico da colonização e não numa integração regional. A C também é incorreta porque a presença do anjo serve de sátira, a crítica implícita no poema. A letra D também é incorreta, pois o poema não tem por objetivo descrever a origem da formação do povo brasileiro, mas refletir sobre a história do Brasil de forma crítica. Por fim, a letra E também é incorreta porque o uso de expressões coloquiais como VUCO VUCO e DEU UM VENTO não promovem inovação linguística, mas apenas expressa a realidade da fala. Como de costume, segue nosso gabarito comentado para fins de consulta. Vamos agora a nossa última questão, é sobre literatura contemporânea. Um poema de Paulo Leminski, Contra Narciso. Em mim eu vejo outro e outro e outro, enfim, dezenas, transpassando vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você, você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. O enunciado diz, A busca pela identidade constitui uma faceta da tradição literária, redimensionada pelo olhar contemporâneo. No poema, essa nova dimensão revela a letra A, ausência de traços identitários, B, angústia com a solidão em público, C, valorização da descoberta do eu autêntico, D, percepção da empatia como fator de autoconhecimento, ou E, impossibilidade de vivenciar experiências de pertencimento. A questão nos solicita que identifiquemos como a busca pela identidade, característica marcante em outras escolas, é reavaliada na literatura contemporânea. E aí concluímos que a alternativa correta só pode ser a letra D, porque o eu lírico se coloca no lugar do outro, a chamada empatia, para alcançar o autoconhecimento, como dizem os versos, assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós, e só quando estamos em nós, estamos em paz. A alternativa A está incorreta, porque a principal questão do poema é justamente a marca de traços identitários. No caso da letra B, quando o eu lírico usa a expressão a sós, é justamente para enfatizar o contrário, quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Então não há angústia nem solidão. A letra C também é incorreta, porque a descoberta do eu está na percepção de que somos, na verdade, um nós, uma mistura de eus. Por último, contra a alternativa E, ela está incorreta, porque verificamos justamente o contrário do que se diz nela no poema. A experiência de pertencimento está em ver os outros em mim e saber que eu estou em você. Para uma explicação mais detalhada, leia o nosso gabarito comentado. Bom pessoal, chegamos ao fim da nossa revisão de literatura por meio de questões recentes do Enem sobre os conteúdos que têm sido mais recorrentes. Para acessar todo o conteúdo de literatura do PVS, reveja os vídeos 11 a 25 no nosso canal no YouTube, seguindo este passo a passo aqui. E aí Obrigado.